Pessoal, vamos falar sobre o caso do Gabriel Monteiro, que desistiu da candidatura dele a deputado federal, infelizmente. Essa notícia foi sugerida por o historiador e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é uma história muito triste essa. O Gabriel Monteiro ganhou a vaga para vereador aqui no Rio de Janeiro em 2020 e foi um vereador muito ativo, um vereador que fez uma diferença enorme aqui na cidade, ao contrário da maior parte dos vereadores. Ele correu atrás, levantou muito médico que estava dormindo na UPA, foi ver a questão da máfia dos fiscais aqui no Rio, expôs a máfia dos guinchos aqui na cidade e, como era de se esperar nesse caso, a reação do sistema foi violenta. O sistema não é brincadeira não, meu amigo, o sistema está aí para bater nesse pessoal mesmo. Eles esperam que você virou político, você entre no esquema. Fica quietinho aí, ganhou seu dinheirinho, agora você já tem o seu carguinho, pode ter seus assessores de gabinete, fica quieto aí, não se envolve, não queira realmente revelar o que é o governo por dentro, a máfia que é o governo no estado do Rio de Janeiro, ou na cidade do Rio de Janeiro. Muito triste o que aconteceu, vocês viram o que aconteceu? Ele foi exposto na Rede Globo. Cara, eu não sei quanto que pagaram para a Rede Globo, qual que foi o arranjo ali, porque, sinceramente, foi uma campanha de coisas contra o cara que é impressionante. Foi certamente... ficou muito na cara que foi algo orquestrado por alguém. Não sei se foi pelos médicos que foram acordados à noite pela UPA, não sei se foi pela máfia do guincho, não sei se foi pela máfia dos fiscais da prefeitura, mas o calo de alguém pisou ali e a pessoa é poderosa, tem dinheiro e deu um jeito de destruir a vida do cara. Um absurdo isso. Quantas acusações que fizeram com eles? Uma montanha de nada. Não tem nada contra o Gabriel Monteiro. A menina era menor de idade? Era, mas foi consensuar o sexo. Até a mãe da menina estava consentindo no caso ali. Então não tem o que dizer nesse caso. Ah, mas ele chamou um menino para fazer um vídeo na Lapa e não sei o que lá. E desde quanto chamar alguém para fazer vídeo na Lapa é crime. Não é crime, não tem esse papo, não tem nada disso. Um absurdo, uma montanha de nada contra o cara que foi vendido como um grande escândalo. E aí, chegou lá na votação na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, o que aconteceu ali? Chamaram os caras todos e falaram Não, olha só, quem votar a favor do Gabriel Monteiro, a gente vai fazer a mesma campanha contra vocês. Resultado, todo mundo votou pela condenação do cara. É complicado esse tipo de coisa. Não vai ser fácil derrotar essa máfia que é o Estado, particularmente a Prefeitura do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro. É uma máfia que vai levar muitos e muitos anos para ser derrotada, mas eu não tenho dúvida nenhuma que será em algum momento. O Gabriel Monteiro já deixou a marca dele na política. Eu tenho certeza que já tem um grupo de candidatos a deputado estadual, ao deputado federal, e vai ter vereadores também em 2022, de gente querendo fazer exatamente o que ele fez. Entrar lá e cutucar esse pessoal com a vara. Eu espero que o pessoal tenha mais cuidado, principalmente com os assessores, porque você viu que foi isso, no final das contas, que acabou matando o caso do Gabriel Monteiro. E o Gabriel Monteiro, eu não tenho dúvida nenhuma. Ele está por baixo agora, anunciou a renúncia dele, falou que não vai mais disputar, mas eu tenho certeza que ele não vai sair da política. Ele vai indicar alguém, eu não sei quem é, mas ele vai indicar alguém que ele vai estar apoiando nessa eleição. E eu deixo o meu canal aqui à disposição do Gabriel Monteiro, se ele quiser fazer uma entrevista comigo, quiser fazer um bate-papo comigo aqui, para dizer quem é que ele indica, quais são os planos dele de política no futuro. Eu tenho certeza que ele vai continuar na política oito anos. É um tempo grande que ele vai ter que esperar. Vai ficar na banheira por conta dessa cassação lá na Câmara de Vereadores, mas daqui a pouquinho isso passa e ele vai poder estar diretamente ligado na política novamente. Eu tenho certeza que ele vai ter uma carreira muito brilhante nessa área ainda também. E, Gabriel, alguém da equipe, se quiser bater um papo, se achar que é positivo para você, a gente faz isso. Ou se quiser avisar qual é o candidato que você apoia, a quem é que você apoia, a gente está disposto também a te ajudar nisso daí, porque é aquele negócio. Ele pode concorrer? Não, não pode. Ok, o pessoal fechou a porta para ele. Mas basta ele dizer, olha, eu apoio o candidato tal XYZ, eu tenho certeza que muita gente vai acabar indo nesse sentido, vai acabar transferindo o voto para ele. Não vai ser tantos votos quanto ele teria pessoalmente, mas ainda assim vai ser muito significativo no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.